Oi, gente! Tudo bem com vocês? Já começo mostrando aqui a bagunça. Vou mostrar o quadro dos meninos, como é que tá. Aqui é a porta, aqui tá o marido aqui na porta. A gente vai tirar essa televisão hoje daqui. Vamos botar pra outra parede, aqueles quadros. Vamos tirar essas coisas daqui. O guarda-roupa já comecei a esvaziar, tem uma baguncinha ali em cima. Esse guarda-roupa é bem pequenininho, cabe quase nada. Quero botar ali nessa parede de cá. Aí, o que que acontece? Eu vou pintar o quarto deles de branco. Mas, por enquanto, eu não tenho tinta e nem tenho dinheiro pra comprar tinta agora. Porque nós estamos chegando no fim do mês. E, de repente, só mês que vem que eu vou comprar a tinta pra pintar. Então, eu vou mudar as coisas de lugar e vai ficar sem pintar por enquanto, tá? Aí, eu vou fazer igual a Soraya Alves. Porque a Soraya Alves, quando ela pinta lá a casa dela, que tem um armário, alguma coisa, ela pinta e volta. Ela pinta e volta. Aí, às vezes, ela tira lá, troca as coisas. Aí, sempre a parede, assim, atrás do guarda-roupa, do armário, tá sem pintar, né, Soraya? E eu vou fazer igual a ela. Quando eu botar o guarda-roupa pra cá, eu não vou poder mexer. Então, eu vou pintar em volta, depois do guarda-roupa. E onde vai ficar o guarda-roupa, vai continuar amarelo por trás. Aí, se um dia eu mudar de novo, aí eu pinto a parede toda. Aquela parede ali vai ser pintada também. Eu quero deixar o quarto todo branco. As cabeceiras das camas vão ficar pra lá, né? Elas vão ficar de frente, cá, pra onde que eu tô. Esse guarda-roupa vai pra ali. Eu vou tirar essa cortina. Marisa, pode começar ali. Tirar a cortina. Tirar essa cortina daqui, que é essa cortina branca aqui. Ela é uma cortina branca que ela tem um blackout. Pode tirar. Ela tem um blackout, gente. Essa cortina é lá da sala. Ela ficou emprestada aqui, porque a cortina dele tinha rasgado. Acho que eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ó, ela tem um blackout. Esse tecido até é grossinho, ó. Ó, mas dá pra ver do outro lado. Mas é um tecido... Ó, esse varão aqui vai sair agora. O marido vai te começar já aqui tirando. Deixa eu tentar acender o flash aqui pra vocês verem. Eu tô mostrando o antes e vou mostrar o depois. Pra vocês verem a transformação que vai ter aqui no quarto. Esse varão vai sair, né? Ele vai sair fora. Daí nós vamos botar o maior aí, mais alto também. Porque vai entrar uma cortina maior que eu comprei. Que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. A cortina da coca aqui, que tá aqui em cima do guarda-roupa. Ó, então as paredes vão ficar brancas, porque a cortina, né? Tem aquela cor ali, um bege escuro. Então as paredes vão ficar brancas. E aqui a parede a gente vai ficar a televisão. Porque ali, ó, já tem uma tomada que dá pra ligar a televisão. Né? Já tem uma tomada ali que acende. Ali, antigamente, essa casa tinha uma porta aqui. Que essa casa era uma kitnet. Era lá onde a sala era uma cozinha. E tinha um banheirinho. E aqui era um quarto. Então a porta era aqui. Aí quando o rapaz que me vendeu comprou a casa, ele aumentou a casa pra trás. E ele fechou ali a porta que tinha. Então a tomada ficou ali. Futuramente a gente tem que trocar e procurar botar essa tomada do lado da porta. Mas por enquanto ela tá ali. Mas quando eu mudar, eu vou deixar o ponto de tomada aqui. Eu só vou mudar onde acende mesmo a luz, né? E essa tomada pode continuar aqui. Então eu vou ligar a televisão dos meninos aqui. Aí meu esposo vai botar o negócio ali. Então o que nós vamos fazer agora aqui? Que eu vou filmar um pouquinho com vocês. É, eu vou botar. A gente vai botar o negócio da televisão ali. Vamos botar a televisão pra cá. Vamos botar o varão maior ali, mais alto. E o varão grande. Meu esposo vai passar uma massa corrida em volta dessa janela aqui. E é isso que eu vou mostrar pra vocês, tá? E essa cômoda também vai ir lá pra aquele canto de lá. Vai ficar embaixo da televisão. E depois... Olha, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui fora um pouco aqui. O que já foi feito aqui, ó. Ontem, minha esposa levantou essas paredinhas da pia. Ainda tá feio, né, gente? Porque tá sem acabamento. Né? Ela tá um pouco alta, a pia. Porque a gente vai subir o chão aqui ainda, tá? O chão aqui vai levar concreto. Aí depois, futuramente, vai vir um contrapiso e um piso. Porque dali pra cá, onde vai ser a área gourmet, dali pra cá, eu quero botar um piso. Dali pra cá. Já emendando com a área aqui atrás. Dali até lá no portão, não sei se vou colocar. Tá? De repente, dali até no portão, eu não sei o que eu vou fazer. Se eu pinto com uma tinta pra piso, né? A gente vai concretar. Dali até lá, né? A gente vai concretar tudo. Mas eu não sei. Porque ali vai ser garagem. Eu não sei. Pode ser que futuramente eu bote um antiderrapante ali também, tá? Mas, por enquanto, vai ser daqui pra cá. Onde vai ser a área gourmet que vai levar, né? Então, vem o concreto. Aí vem o contrapiso. Aí vem o piso. Isso acaba aumentando, assim, uns 5 centímetros o chão. Né? Então, eu botei, pedi pra minha esposa deixar a pia alta. Por quê? A pia... Eu sou alta, ó. Vou mostrar onde tá batendo aqui em mim. Tá batendo um pouquinho acima só do meu umbigo. Dois dedos acima do meu umbigo. A pia lá de dentro bate no meu umbigo. Né? Como eu sou alta, né? Eu gosto. Então, eu falei pra ele. Conforme o chão vai subir aqui. Vai levar o concreto, as coisas. Vai subir mais uns 5 centímetros. Então, vai ficar uma altura boa pra mim. Caso também não fique, ela não tá chumbada com massa, não. Tá? A pia não tá chumbada. Ela tá só com uma matinha toda de argamassa. Então, ela sai dali. Se a gente precisar tirar ela, mover ela. Se a gente subir o chão e achar que ela ficou muito alta, a gente abaixa um pouquinho, tá? Não tem como abaixar. Tem como a gente tirar um lasquinho aqui de tijolo. Antes da gente embolsar as coisas, né? Aí, eu pedi pra ele fazer esse pedacinho ali de... Vai fazer dos dois lados. Pra diminuir a coisa aqui que eu quero botar uma portinha futuramente. Quero mandar fazer uma portinha aqui pra baixo. Ou ele vai fazer de... Tentar fazer, porque ele nunca mexeu com isso. Ou ele vai tentar fazer de PVC. Ou ele... Ou a gente vai mandar fazer uma portinha de... Como é que é o nome daquilo? Alumínio. Ou a gente vai tentar comprar. Que vende também pronta, né? Ou manda fazer uma portinha de alumínio. Que... Dá pra ele guardar aqui embaixo alguma coisa. De... De ferramenta dele. Ele bota na caixinha, ó. Dá pra ele guardar. As crianças não agasarram danada. Então, ficou assim. Minhas plantas tão ali em cima, né? Porque ele tava aqui assentando tijolo. Deixa eu mostrar aqui. Ele tava assentando tijolo. Aqui já tava. Isso aqui não soltou, não. Mas eu não sei se vai dar pra aproveitar que amassou. O zifão se der, a gente vai aproveitar esse mesmo. Aí a pia tá toda suja, né? Não vou limpar. Vai pegar chuva, sol aqui por enquanto. Eu não vou limpar. Vai ficar com as plantas aí por enquanto. Ali ele subiu um pouquinho, ó. Dá até pra ver onde tá molhado. Foi daqui pra cá que ele subiu três fiadas. Já tinha até ali. Como vocês acompanham, ele subiu ali. Deixou aquele... Ali agora tem que acabar de... Né? Vim pra cá. A mureta. Eu acho que aqui... Eu só vou subir mais três fiadas mesmo. Daquela altura ali. Ou três ou quatro. Aqui pra fechar. Ali acho que a gente também vai subir mais uma. E eu acho que já tá bom. Porque o tijolo tá muito caro, gente. Então a gente em cima... Em cima vai vir um telhado. Vai ficar tipo um janelão aqui. Aqui vai ficar dois janelões. Aqui vai entrar uma... Tem uma coluna aqui, ó. Que vai subir. Né? Então vai ficar um janelão aqui. Um janelão pra cá. Aí futuramente... Quem sabe um dia, se quiser, pode mandar colocar um blindex nessas janelas. Fechar por causa de chuva, né? Porque acaba... Vem chuva de vento, né? Como vai ficar esses janelões? Vai ficar três janelões. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Né? Ali eu não sei se eu subo mais uma ou mais duas fiadas. Pra... Pra... Pra fechar. Pra lá tá cheio de bagunça. Não vou mostrar. Tem roupa ali. Aqui tá uma bagunça. Uma sujeira de obra. Fica mesmo. Não tem como. Mas a gente ficou um tempo pouco pra fazer tudo. Não dá. E eu comecei a filmar o quarto dos meninos. E não filmei o passo a passo. Era pra ter filmado. Não filmei. E... Eu vou mostrar. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Então, gente. Eu vim finalizar aqui o... O vídeo. Que eu comecei mostrando pra vocês o quarto aí. Deixa eu acender a luz. É... Já gravei esse vídeo umas três vezes. E tem que apagar e voltar de novo. Que não dá certo. Deixa eu falar com vocês. Eu ia gravar o passo a passo. Não consegui gravar o passo a passo. Porque acabou dando problema aqui. Não gravei o passo a passo. E aí eu fiz uma gravação de nove minutos. Achei que ficou muito grande também. Então, eu vou resumir aqui. Eu troquei as camas de lugar. Botei pra cá. Tá? É... Vocês viram aí no começo do vídeo como é que era. As camas estão diferentes. Eu vou comprar a cama box pra eles assim que eu puder. Um colchão novo pro meu filho. Porque esse colchão tá ruim. Aqui, gente. Eu tenho um lençol igual. Dessa cama aqui. Eu tenho um lençol igual daquela ali que eu comprei pros dois. Porém, meu filho, adolescente que dorme aqui. Ele tá 14 anos. Vocês também tem filho adolescente problemático? Ele não gosta que bota igual. Ele quer botar o que ele quer. Ele pega ali dentro qualquer lençol. Esses lençolzinhos que a gente tem. E não gosta de botar igual da cama do irmão. Eu queria que ficasse igualzinho. Tudo arrumadinho, bonitinho. Mas ele não gosta. Então, pra mim não é aborrecer. Eu largo de mão pra lá. Tá? Por isso que tá diferente assim. E essa cama aqui é uma base box mais daquela de puxar embaixo. Por isso que é mais baixa. Aí eu quero trocar as camas deles. Mas falta isso aqui, ó. Falta isso aqui no momento, tá? Então, eu botei as camas ali. O quarto não foi pintado. Porque como eu falei... Acho que eu falei na primeira parte do vídeo. Não me lembro. Porque eu gravei já deve ter uns 3, 4 dias. Acho que eu gravei a primeira parte. Foi no sábado. Hoje já é terça. Então, eu não pintei ainda. Eu vou pintar. Aqui ficava a televisão. Tirou. Vai tapar o buraco ali. Aquela bagunça que tá ali em cima. É tudo brinquedo do meu filho de 8 anos. Tudo carrinho grande. Eu pretendo comprar uma estantezinha. Ó, o guarda-roupa ficou aqui. Aqui tem brinquedo do menino também pequeno, né? Eu pretendo botar uma estantezinha aqui de madeira ou de ferro. Pra ele arrumar. Comprar as caixas organizadoras pra ele botar na estante. E botar aqueles carrinhos lá pra tirar aquela bagunça. Aqui tinha uma prateleira. Tudo isso tá marcado. Tem buraco aqui. Aqui fica a porta. E aí, a visão ficou. O que a gente fez ontem? Nós botamos a cortina no lugar. Cortina que eu comprei. Mostrei pra vocês no outro vídeo. Desculpa que... Como eu tô mexendo muito com o telefone, tá desfocando. Comprei essa cortina. Ela tem 2,30 de altura por 2,80 de largura. Cada banda dela tem 1,40 de largura. Esse varão é de 3 metros. Eu e meu esposo botamos ontem. Ali, vocês veem que em volta da janela ainda falta fazer aquele serviço de massa corrida. A gente vai fazer ali o serviço de massa corrida. E vamos pintar. Tampar esses buracos e pintar. Isso aí eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo. Separado, pintando o quarto dos meninos. Pintura no quarto dos meninos, tá bom? E eu pretendo também botar uma prateleira aqui em cima da cama deles. Me dê sugestão se eu boto aqui duas prateleiras aqui nesse meio. Pra botar alguma coisa. Se eu só boto quadro, três quadrinhos. O que eu faço aqui em cima da cama deles, né? Pra dar um detalhe. A televisão não tá na parede por enquanto. Mas ela vai pra parede ali. Eu tirei umas coisas que estavam ali. Também ficou buraco. Agora fica melhor que liga a televisão nessa tomada. Ela vai pra parede depois. Por enquanto ela tá com o pé aqui em cima do móvel. Também não ficou ruim assim não, tá gente? Botou o pé nela. Tá ali, né? Ali é chinelo do meu filho. Bagunça deles que tá ali naquele puff. E essa parede aqui. Eu pretendo fazer alguma coisa legal nela daqui. Uma parede geométrica aqui. O restante vai ficar tudo branco. Até pra combinar com a cor da cortina. A cortina vocês veem que a gente não deixou arrastar no chão. Né? Ficou bem comprida. Porém não tá arrastando no chão. Porque pega sujeira. E também ali tem uma coisa ali. Uma umidadezinha ali embaixo. A gente não botou até o chão. Igual a da sala que a gente botou até o chão. Aí tampa aqui por causa da cama. Ficou muito bom. Ela não é blackout. Porém vocês veem que ela é uma cortina escura. Eu vou fechar ali pra vocês verem. Aqui tem esse negócio com o nome do meu filho aqui. Aqui também tem buraco. Aqui eu pretendo botar. Porta é minha mãe. Minha mãe fala alto. Minha mãe tá ali na sala. A gente vai botar aqui ó. Porta depois. Aqui futuramente eu pretendo botar piso laminado nesse chão. Pra não ter que quebrar. Vou fechar aqui a cortina pra vocês verem. Deixa eu fechar a janela. Que daqui a pouco eu vou buscar meu filho no colégio. E eu tô gravando justamente porque ele tá na escola. Gente de manhã ficou bem escuro. Ela não é blackout não. Paguei 100 reais nessa cortina. Foi muito bem paga. Ó. Olha aqui. Vou apagar a luz aqui do quarto. Pra vocês terem noção como é que fica. Eu tô com o flash. Ó. Ó como é que escureceu. Eu tô com o flash da gravação. Olha como é que ficou escuro. Ficou bem escuro. Ela é uma cortina bem grossa. Tá? Ó. Como é que ficou escuro. Isso porque não tem porta aqui. Então tá vindo. Não tem porta aqui no quarto deles. Agora se eu fechar a cortina ali também ó. Escurece bem. Eu tô com o flash né. Escureceu bem. Vocês vê que é uma cortina bem. Bem grossa ó. Um tecido duplo ó. Não é duplo não. Ele é um tecido grosso mesmo. Não é duplo não. Mas bem costuradinha. Gostei muito. Os ilhóis são cromados lá ó. Gostei muito dessa cortina. Pena que eu não sei compartilhar esse negócio de link de vendedor não gente. Mas eu pesquisei cortina longa pra quarta e sala. Você bota aí. Cortina longa pra... E eu vou ver aqui se eu consigo. Se alguém quiser. Me chama lá no direct do Instagram que eu tento ver o vendedor. Tento compartilhar a publicação com vocês. Se alguém quiser se interessar na cortina daqui ou na cortina da sala. Eu vou ver se eu consigo puxar ainda. Não sei se eu vou conseguir. Meu Instagram é vanessa__rios2008. Vou deixar na descrição desse vídeo aí passando pra vocês. Me adiciona lá. Me segue lá. Vocês vão ver tudo de primeira mão lá. Muitas coisas que eu mostro. A cobertinha que eu comprei com meu filho igual a do outro né. Uma verde e uma azul. Então tá assim gente. O que vocês acharam? Eu pretendo botar alguma coisa ali. O que vocês acham que eu boto ali? Uma prateleira? Duas? Boto quadro? O que vocês acham que eu boto ali? Aí depois que eu botar a estantezinha de brinquedo aqui vai ficar mais organizado né. Aqui também eu vou fazer a parede geométrica e o restante vai ficar branco. E assim vai ficar o quarto deles né. Por enquanto vai ficar assim. Só falta pintura. Assim que eu pintar eu mostro vocês. Eu vou encerrando mais esse vídeo por aqui. A área gourmet vocês viram aí que eu botei algumas coisinhas que nós fizemos. A gente tá indo bem devagarzinho na obra. Bem devagarzinho mesmo. E aí conforme eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês. Sempre fazendo um vídeo novo. E quem me acompanha direto é igual novela né. Você me acompanha direto aí. Vocês vão vendo passo a passo. Se você não acompanhou. Chegou aqui de paraquedas. Volta uns vídeos aí. Vai vendo as prelites aí. Vai vendo os vídeos que você vai rodando aí. Tá bom gente? Obrigado. Tchau e fui.